Na carta encontrada no bolso de Lázaro Barbosa, ele diz o cara estava armado e antes de eu conseguir enquadrar a vítima ainda conseguiu avisar uma pessoa, que quando eu vi já foi só tiros. Para a polícia, Lázaro estaria se referindo à chacina da família Vidal em Ceilândia, no Distrito Federal, que deu início à caçada pelo fugitivo. No mesmo documento, ele diz já tive dois confrontos, tô zerado de munição. Pra pegar pra mim, vou te adiantar 500 reais. A polícia ainda não sabe pra quem Lázaro iria mandar a carta, mas o documento só reforça a tese de que ele contava com uma rede de proteção durante os 20 dias de busca. Teria até celular com acesso à internet. A suspeita é de que ele faria parte de uma quadrilha que age na região de Águas Lindas e contaria com a participação de fazendeiros, empresários e políticos. Um dos membros seria o fazendeiro Elmi Caetano Evangelista. Ele foi preso e denunciado pelo Ministério Público por ter ajudado Lázaro na fuga. No celular de Elmi, a polícia encontrou essa conversa. Ele tá dormindo lá naquele barraco onde a mãe dele morava. Eu deixei ele dormir lá essa noite. Amanhã cedo eu pego ele. Alain Reis de Santana, que trabalhava como caseiro na fazenda e confirma ter visto Lázaro na propriedade pelo menos três vezes enquanto o fugitivo estava sendo procurado, diz que o criminoso estava escondido por ali. Era. Era. No barracão onde a mãe dele morava. Porque é separado da casa. É na mesma fazenda, só separado da casa. Lázaro Barbosa morreu há uma semana depois de ter trocado tiros com a polícia numa mata. As investigações continuam, mas muita coisa mudou de lá pra cá. O QG, montado pela Força Tarefa, voltou a ser apenas uma escola municipal. E nas ruas a população não tem mais medo de sair de casa. Já a vida de Alain Reis virou de ponta cabeça. Ele, que chegou a ser preso junto com o patrão, não foi indiciado pela polícia. De forma justa, é o que nós desde o início sustentamos, foi reconhecido pela polícia, pelo Ministério Público e hoje ele é uma simples testemunha em todos esses fatos. Com a repercussão do caso, Alain foi localizado pelos pais, de quem não tinha notícia há 20 anos. Eles moram no interior da Bahia. Tinha 20 anos que eu vi minha família, aí minha mãe entrou em contato, falei, devem falar com ela agora também, né? Ver como é que está a minha família. Ao mesmo tempo, Alain está sem emprego e atualmente conta apenas com doações para cuidar da mulher e dos seis filhos. Agora estou desempregado, estou atrás do emprego, né? Inclusive, o pessoal me doou assista básica também. Estão me ajudando muito, me dando muita força, né? Quero encontrar um emprego, né? Para eu trabalhar e ter o emprego certo, para eu ficar trabalhando, ter o meu dinheirinho, cuidar da minha família, pagar minhas contas, que tenho muita atrasada.